Vai, porra! Vai, porra! Vai! 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 Vocês não viram, Rodrigo? Não! O detalhe são vocês que vão mais caminho. Aperte a perna! Peraí, peraí, peraí! Desfazer a merda do moço! Tá tudo aqui! O macaco velho é que tem nove anos de macacada. Vambora! 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 Aqui, ó! Com o papel furado. Vambora! 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 Alguém 41 Seu coisa que pode trouxerpa pra você. Boa anão pra mim. Colania me brinca pra você. Os sapatos e os papelins. Não, 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 não. Os sapatos não. Os brinco pra você e os sapatos pra mim. O pé não tá nem riu, pô. Os sapatos e os cabelinhos não estão sendo. É aqui, ó. Não, não, brinco pra você. Não, não, brinco pra você. O brinco vai ficar pra você e os sapatos vão ficar pra mim. Um pé não, sapato. Você que fez com a mão do meu fruta de batalha. Você e o outro vai ficar pra você e os sapatos. Um pé de sapatos. Você e o outro. Um brinquinho bonitinho pra você e o outro vai ficar pra você e os sapatos. E o outro vai ficar pra você e os sapatos. Não, não, não. O sapato vai ficar comigo. Tá bom, ó. Então você fez com o seu sapato e todas as coisas pra mim. Ah, um fudinho pra mim. Então vai dar o meu jeito com o sapato aí. Pô, pô, pô. Parece que eu tô jogando o meu sapato com essa merda aí. Rá, 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 rá. Tá falando que se rodou, pô. Ihhh, tô vendo que não deu. Agora que o seu homem se sentiu aí. Pô, pô, pô. Vamos fazer uma piata aí, hein. Aqui, pô. Pô, olha só, cara. Tudo bem, Leandro? O público precisa demais serve você, cara. Porra, cara. Porra, cara. Me deixa esse sapato aí que eu deixo pra eu já estar com a minha filha. Vai, 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 vai. Tá? Porra, papai. Não vou tocar, cara. Não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou tocar. Dá pra ver, ó. Acorda! Ihhh. Vai se matar, vai. O queitor? Não, não vou se matar, cara. Eu quero ouvir. Se mata. Gente soa. Vai acabar com o tiro, cara.